Música Alô você hein, bem ligadão aí no canal da Diffins, você Vem eu trazendo pra vocês aqui a Nortuguita 7 dela hein Que é o novo lançamento da Arco Toda criança já sabe que todas elas fazem o morro da Ló A gente tem a cidade, não tem peste de lado, não tem peste de lado Não tem peste de lado, não tem peste de lado, não tem peste de lado Tornuguita 7 dela, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balanço, está aerado, tá? Arco Super Fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Super Fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido Sou feliz, por isso estou aqui Também quero viajar nesse balanço